Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina matemática aplicada à economia. Disciplina obrigatória do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Esta é a nossa quinta videoaula. Como sempre, em algum ponto da exposição, eu irei indicar uma questão do Chiang, que deverá ser respondida, um exercício do Chiang, que deverá ser resolvido, encaminhado por e-mail, no prazo de uma semana. Vamos à videoaula? Continuamos, nesta videoaula, o assunto das equações diferenciais exatas. Vamos resolver mais um exercício, que é o seguinte. Resolva a equação diferencial expressa em diferenciais. A equação é essa aí. Abre parênteses, t mais 2y, fecha parênteses, dy, mais, abre parênteses, y mais 3t², fecha parênteses, dt, igual a zero. Então, é uma equação diferencial nas diferenciais dy e dt. Vamos resolver essa equação. Primeiro aspecto, vamos testar a exatidão dessa equação diferencial. Então, o m, que é o que multiplica dy, m é t mais 2y, o n é o que multiplica dt, o n, portanto, no exercício, é y mais 3t². Vamos fazer agora o teste de exatidão. Lembra? Eu faço dm, dt, o que multiplica dy, eu derivo em relação a t parcialmente, então, del m, del t. E depois eu comparo com del n, del y. Então, del m, del t é simplesmente 1, porque só aparece o t ali, no primeiro termo, não aparece mais, é um t só. Então, é 1. E o del n, del y, o y aparece também ali no primeiro termo, é simplesmente 1. Portanto, del m, del t igual a del n, del y é uma equação diferencial exata. Agora, vamos tentar obter a solução dessa equação, seguindo aquelas quatro etapas, de E1 a E4, que nós vimos na videoaula anterior. Então, aqui eu estou enumerando as etapas de E1 a E4, E1, E2, E3 e E4. Então, na etapa E1, eu tento escrever tentativamente a função f, subjacente à equação diferencial exata, a função f, e aparecem dois argumentos, a variável independente y e a variável independente t. Então, f de y e de t. Então, nós vimos que ela é a integral de m, dy, mais φ de t. E no lugar de m, a gente põe o t mais 2y. E o φ de t, que é tratado como se fosse uma constante de integração, porque essa integral só está envolvendo a variação em y. Então, o t, que não varia, é como se fosse uma constante. Então, esse ψ de t, que nós vimos na última videoaula, entra aí como uma constante de integração. Então, vamos calcular essa integral. Então, eu faço a integral da soma, a soma das integrais, então eu faço a integral em t. Então, a primitiva de t, veja que t é como se fosse uma constante, né? Porque a função aí que está envolvida nessa integral, a variável que está envolvida nessa integral, é a variável y, que aparece no diferencial. Então, t se comporta como uma constante. Então, a integral de t, ou seja, a primitiva de t, é y vezes t. A primitiva que é usada na solução da integral, y de t. Depois eu preciso achar a primitiva de 2y, que facilmente é y². E note que 2y, y é a variável em questão, né? É a variável associada a essa integral. É a variável que está sendo alterada na integral. Então, portanto, a primitiva de 2y é y², e mais a função psi de t. Então, esse é o passo 1. Resolver essa integral com n, mais o psi de t. Bom, o passo 2. Vamos agora fazer a derivada parcial de f em relação a t. A gente sabe que isso é o n. Então, primeiro, como eu tenho a expressão de f, eu posso derivar em relação a t, né? Então, yt, olha o primeiro termo, derivada em relação a t é y. O y² não aparece o t aí, portanto, a derivada é zero. E depois, o psi de t, a derivada eu simplesmente indico com o subíndice linha. Então, é psi linha de t. Tá certo? O n, nós vimos, o n do exercício, é y mais 3t². Eu tenho igual a isso, né? Portanto, y mais t, t² igual a derivada parcial de f em relação a t. Então, isso é igual a y mais psi linha de t. Eu cancelo o y, portanto, psi linha de t é 3t². A etapa 3, conhecido o psi linha de t, é obter o psi de t. Então, o psi de t é a primitiva disso, ou seja, o psi de t é a integral. A integral, eu integro, psi linha de t, eu chego a psi de t, e vou integrar o outro membro, o outro lado. Então, a integral de 3t² dt, obviamente, é a integral em relação a t, tá certo? D, porque aparece o diferencial ali dt, tá certo? Porque eu quero obter o psi de t a partir do psi de t a partir do psi linha de t. Então, eu tenho que fazer a integral em t. Então, aí é a primitiva de 3t², que simplesmente é t³. Tem mais uma constante de integração? Então, vamos omitir essa constante, porque na etapa 4 vai aparecer uma outra constante de integração, a gente embute a constante que apareceria aqui na constante da quarta etapa. Então, na quarta etapa, eu volto a escrever a função original que a gente conhece do f, o f de y de t, está ali na primeira linha, na etapa 1 foi determinado, então ele é yt mais y²t mais t³, e a gente sabe que essa função f é uma constante, porque a derivada, o diferencial total dele é zero, numa certa vizinhança. Então, eu posso igualar ele a uma constante. Portanto, eu tenho essa equação, y de t mais y de t mais y²t mais t³ igual a uma constante. Muito bem. Ou seja, para determinar o y, eu tenho que resolver agora essa equação do segundo grau. Então, eu já cancelei o t. Não, eu só reordenei, coloquei o y² primeiro, depois t vezes y, na verdade, eu inverti a posição, t vezes y, mais t³ menos y é igual a zero. Então, o y é resolvido pela forma de básica. Então, é menos b, o b aí, o b que eu falo, é o que multiplica a variável, y, então é menos t, mais ou menos a s²t², menos 4 vezes o termo que multiplica o y², que é simplesmente 1, então é menos 4, e depois o terceiro termo independente ali, que é o t³ menos c, então é 4t³ menos c. Então, é mais ou menos essa raiz quadrada, de t² menos 4, t³ menos c, dividido por 2. Essa é a solução do nosso problema. Ok? Agora nós veremos como se obtém essa solução, dessa equação diferencial exata, no MATLAB. Então, vamos ver se a gente obteve uma solução no MATLAB que é idêntica à solução teórica obtida aqui. Então, vamos escrever a equação diferencial nessa forma, dy dt é igual a menos y mais 3t², dividido por t mais 2y. Então, eu escrevo na forma de, não de diferencial, na forma de derivada. Eu tenho que isolar a derivada primeira no primeiro termo, isso a gente já aprendeu nas últimas videoaulas. É assim que você entra no programa do MATLAB. Então, vai na janela de comando e digita essas linhas do programa. Primeira linha, essas linhas de programação. Primeira linha, sins, y de t. Então, define a variável independente y, a variável independente t, e a variável dependente y. Depois, o y de t, que é o que a gente quer obter, é simplesmente a solução de uma equação diferencial. A solução, isso significa comando dissolve. E aí envolve uma derivada no primeiro membro da equação. Essa derivada, a gente viu que é o difff. E aí põe a variável independente y, a variável independente t. Usa o sinal de identidade, que são essas duas equações. E aí repete o que aparece ali no segundo membro, que é menos, põe o menos entre parênteses, tá certo? Então, menos fora do parênteses, entre parênteses y, mais 3 vezes t elevado ao quadrado. O elevado usa esse chapéu aí, o acento circoflexo para o elevado, né? Dividido, pode colocar isso aí entre parênteses, tá certo? t mais 2 asterisco, que é o sinal de multiplicação, vezes y. Aí fecha, coloca o ponto e vírgula. O ponto e vírgula aí, aí tem as sutilezas do programa do MATLAB. Ele é usado para não apresentar o resultado imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque o resultado, ele vai ser apresentado no comando da próxima linha com a função simplify. Quer dizer, ele vai obter o resultado da forma mais simples, da forma mais elegante. Normalmente, não é necessário utilizar esse comando simplify, mas como o MATLAB sempre encontra todas as soluções possíveis, o simplify significa que ele vai apresentar a solução mais elegante, mais simplificada. Por isso que se chama simplify de simplifique, tá bom? Agora, note que na solução teórica envolve raiz quadrada, tá? E potências elevadas, tá? Por isso que eu usei o comando simplify, a fim de que o programa exiba a solução mais simples do yt, tá? Aí, dando enter, né? Executando esse comando, o MATLAB fornece prontamente a mesma solução obtida pelo caminho teórico. Aí, você pode salvar essa sequência de programação para não ter que ficar digitando de novo se quiser executar o mesmo exercício e gravar na forma de um arquivo m de um mfile. No caso, o mfile se chama exem 4.m. Esse é o nome do mfile. Muito bem, feito esse exercício em MATLAB, exercício 3, com solução teórica e ser a solução pelo MATLAB, vamos a uma nova teoria. Então, eu vou explicar o que é o fator integrante. O fator integrante, essa técnica de fator integrante, ela vai ser usada para deduzir a solução de equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau com coeficiente de termos variáveis, que é a famosa equação 10, que nós já apresentamos e resolvemos alguns exercícios com essa equação. Eu prometi, na videoaula anterior, deduzi-la. Então, precisamos introduzir uma técnica especial chamada de fator integrante. Essa técnica permite transformar uma equação diferencial inexata, ou seja, que não é exata, em uma EDE, ou seja, em uma equação diferencial exata. A técnica consiste em identificar um fator multiplicativo que torna a equação exata. Vou dar um exemplo. 2TDT mais YDT é igual a zero. Então, é uma equação diferencial que envolve a diferencial em Y, DY, a diferencial em T, DT. Ela não é exata, né? Porque se eu fizer ΔM, ΔT, ou seja, ΔT de 2T, isso dá 2. Se eu fizer ΔN, ΔY, ΔY de Y, isso dá 1. Então, ela não é exata porque essas duas derivadas parciais não são iguais. Agora, se multiplicarmos essa equação por Y, aí eu chego no 2YDT mais Y²DT, perdão, 2YTDY mais Y²DT igual a zero, que é uma equação que a gente já trabalhou, a gente sabe que é uma equação exata. E se quiser testar, você faz a derivada do primeiro fator, tá certo? Em relação a T, dá 2Y. Faz a derivada do segundo fator, que é Y², em relação a Y, dá 2Y também. Então, aí está atendido o critério de exatidão da equação diferencial, ou seja, ΔM, ΔT igual a ΔN, ΔY. Então, essa equação que não era exata, quando se multiplicou pelo fator Y, ela se tornou exata. Então, Y é o fator integrante. Então, esse fator multiplicativo Y é chamado de fator integrante. E esse método é chamado método do fator integrante para se obter equações diferenciais exatas a partir de equações diferenciais que não são exatas. Muito bem. Então, de posse de tudo isso, da ideia de fator integrante, das quatro etapas na solução de equações diferenciais exatas, nós vamos finalmente demonstrar a equação 10. Porque a gente já tem toda a teoria e a técnica para fazer essa demonstração. Então, nós vimos na vídeo-aula anterior que a solução completa da equação de primeira hora de primeiro grau com coeficiente em termos variáveis é essa aqui, Y de T é igual a E elevado a menos a integral de U de T DT Isso vai multiplicar abre parênteses A, uma constante mais a integral de ômega E elevado a integral de U de T DT DT O de T Esse ômega é o termo que aparece na equação diferencial O ômega é o T a gente viu e U é o fator que aparece nessa equação Então, essa é a solução completa Agora, cabe deduzir chegarmos a ela E temos condições de demonstrar que essa equação de fato representa a solução completa da equação diferencial de primeira hora e primeiro grau com coeficiente em termos variáveis A equação 2 será escrita em termos de diferenciais como sendo Primeiro eu vou escrever a equação em termos a equação 2 que nós vimos que é a equação uma equação diferencial com termos e coeficientes constantes de primeira hora e primeiro grau nós vamos só reescrever essa equação em termos de diferenciais Então, eu multiplico tudo por DT, por exemplo ao invés de derivada DY, DT fica só o DY porque eu multipliquei por DT então DY mais e coloquei tudo no primeiro membro U vezes Y menos W DT porque eu joguei esse W para o primeiro membro está multiplicado por DT e sobrou só o zero no segundo membro Bom, agora eu vou enunciar o seguinte o fator integrante dessa equação ou seja, que a torna necessariamente exata é esse aqui é E elevado E é o algarismo natural elevado a integral de UDT vou chamar esse fator integrante I I de integrante eu estou dizendo e vou demonstrar que esse fator é de fato integrante ou seja, ele torna a equação diferencial exata olha só vamos fazer vamos pegar a equação na forma diferencial vamos multiplicar por esse I então fica IDIY mais I que multiplica abre parênteses I que multiplica U vezes Y menos W fecha parênteses DT igual a zero ok nesse caso o que a gente tem vamos ver se essa equação é exata o M quer dizer o que multiplica o DY o fator que multiplica o DY é o M o M é I e o N que é o fator que multiplica o DT é olha lá na equação é I vezes abre parênteses UY menos W vamos calcular o DMDT é DI veja que I é função de T olha a definição do I o T aparece ali como a variável da integração da integral que aparece no expoente então o I é função de T então é DEL I DEL M DEL T é DEL I DEL T DEL T como I é essa expressão é E elevada a integral de U DT vamos ver quanto que é DEL I DEL T é simplesmente a derivada de E integral de U DT DT tá certo? e a gente sabe que aí tem que aplicar a regra da função composta porque tem a função E elevado a alguma coisa e essa coisa que aparece no expoente é a função de T então é a derivada de E elevado a alguma coisa é E elevado a essa integral que é E elevado a essa integral E integral de U DT e agora na função composta nós vamos fazer a derivada em relação de T da própria integral derivada em relação de U DT que é o próprio U se eu estou integrando U em T e faço a derivada parcial em T também eu resgato U e esse E integral de U DT por definição é o I então é I vezes U agora vamos ver quanto é DEL N e DEL Y então é DEL DEL Y U N é I U Y menos W onde que aparece o Y? aparece no primeiro termo U vezes Y então se eu faço a derivada disso o I é uma constante quer dizer o I é uma constante em relação a Y porque o I só depende de T que é o fator candidato a ser integrante só depende de T então ele sai da derivada parcial porque a derivada parcial é em relação a Y e aí eu derivo essa expressão U vezes Y a outra é constante que é o W U vezes Y em relação a o W é só a função de T U vezes Y derivada em relação a Y é U então é I vezes U então realmente é um fator integrante ou seja, a equação diferencial equação diferencial de primeira ordem em primeiro grau com termos e coeficientes variáveis ela se torna uma equação diferencial exata como a gente sabe resolver a equação diferencial exata vamos ver como é que fica a solução para essa equação e a gente vai chegar sim a equação 10 que é a solução geral sendo assim a nossa equação diferencial agora exata com esse fator integrante significa E elevado a integral de UDT que é o fator integrante DY mais E elevado a integral de UDT UY menos W entre parênteses DT igual a zero que nós vimos que essa é uma equação exata vamos agora aplicar os quatro metros de etapa para obter a solução explícita Y de T para obter a solução geral da equação diferencial de primeira ordem e primeiro grau o termo e coeficiente de variáveis que é a famosa equação 10 que a gente já apresentou e empregou em alguns exercícios então vamos às quatro etapas então na primeira etapa o E1 a gente escreve F de Y de T é simplesmente a integral de M DY mais Psi de T o M que multiplica DY o M é simplesmente E integral de UDT então aparece uma integral por fora e no próprio integrando aparece uma integral no expoente de E então integral de E elevado a integral de UDT DY esse primeiro termo tem a ver com Y mais Psi de T e para resolver essa integral então note que o E elevado a integral de UDT se a variável em questão é o Y tudo isso se comporta como uma constante então ele sai da integração fica simplesmente a integral de DY que é Y então fica Y E elevado a integral de UDT mais o Psi de T na etapa 2 como vimos a gente toma a derivada parcial de F da função F em relação a T DEL F DEL T então olha ali na linha de cima onde está a função F vamos derivar aquilo em relação a T então Y se comporta como uma constante e aí vamos fazer a derivada em relação a T dessa função E integral de UDT então o próprio E integral de DT aí você faz a derivada em relação a T da integral de UDT que é o próprio U então fica YU E elevado a integral de UDT mais a derivada em relação a T de Psi de T que é a Psi de T isso tem que ser igual a N e o N a gente sabe que é o coeficiente do DT que aparece ali no segundo termo então N é E integral de UDT UY menos W que é igual a essa expressão que a gente obteve fazendo a derivada parcial de F em relação a T portanto ele é igual a YU E elevado a integral de UDT mais Psi de T então o Psi como é que a gente pode obter o Psi bom cancela esse termo Y1 E elevado a integral de UDT aparece o mesmo termo nos dois membros ele cancela então o Psi é simplesmente menos W que aparece ali no segundo termo vezes E elevado a integral de UDT então se o Psi é isso então o Psi de T é simplesmente a integral dessa expressão então eu já vou deixar o sinal menos fora da integral então a integral de W E elevado a integral de UDT e finalmente vamos obter a nossa famosa equação 10 na etapa 4 que é simplesmente igualar o F a uma constante então F de YT é igual vamos resgatar o F está lá na primeira linha então Y E elevado a integral de UDT a gente já sabe que o Psi é essa expressão menos integral de ômega E elevado a integral de UDT DT então já vou colocar aí no lugar do Psi então menos integral de ômega E elevado a integral de UDT DT isso é igual a uma constante e agora é só isolar o Y de T então eu passo para o outro lado E elevado a menos a integral de UDT de UDT DT que é esse coeficiente que multiplica o Y que eu passei para o outro lado dividindo ou com sinal menos no expoente essa constante C agora estou chamando de constante A E aí eu passo a integral do segundo termo que está com sinal negativo e com sinal positivo para o outro lado que é integral de W elevado a integral de 1 de T DT tudo isso DT fecha parênteses que é exatamente a equação 10 que finalmente pudemos demonstrar ok? então a equação agora que a gente já vinha empregando está demonstrada agora vamos a análise gráfica das soluções dos problemas propostos já resolvido na solução teórica nos exercícios vamos ver agora a solução no MATLAB tá? ok? então os 5 exercícios resolvidos como uso do programa MATLAB 4 incluindo seu exemplo com a digitação de sequências de programação na janela de comando que serão agora examinados graficamente pelo programa então nós vamos aprender agora a ferramenta do MATLAB chamado SIMULINK nós vamos retomar os 5 exercícios resolvidos e ver a solução deles pelo SIMULINK para tanto apresentamos inicialmente essa ferramenta de modelagem contida no MATLAB tá? que pode ser visto como um software independente acoplado àquele programa do MATLAB que é o SIMULINK que é um programa associado desenvolvido pela mesma companhia que oferece o MATLAB que é a MATWORKS tá? obviamente que o SIMULINK apresenta alta integração com o resto do ambiente MATLAB trata-se de um dispositivo para modelagem simulação análise de sistemas dinâmicos que oferece como interface primária uma ferramenta de diagramação gráfica por blocos customizáveis vamos ver o que são esses blocos customizáveis bom então nós estamos no ambiente de MATLAB que está sendo mostrado aí na figura 6 então na pasta de comandos principais do MATLAB que é a chamada pasta HOME a primeira pasta tem três pastas a HOME a PLOTS e a EPS então na pasta HOME aparece várias possibilidades de ativação em diferentes ícones a fim de acionar o SIMULINK localize o browser SIMULINK LIBRARY nesta pasta indicado na figura 6 vocês estão vendo ali no meio do desenho um quadradinho com quatro quadradinhos coloridos está escrito lá SIMULINK LIBRARY então vamos localizar isso e aí se clica no SIMULINK LIBRARY que aparece a aba inicial de abertura do SIMULINK ali está a aba inicial do SIMULINK LIBRARY chamado SIMULINK LIBRARY BROWSER ali tem uma série de funções está vendo série de funções tem as funções comumente utilizadas as funções para variáveis contínuas para variáveis discretas ou descontínuas contínuas descontínuas discretas para operações lógicas para operações matemáticas e assim matemáticas para a identificação de fontes para tributo de sinal tem um monte de coisa que aparece aí e aí vocês vão testando aí no programa vamos ver apenas algumas coisas essenciais que nós vamos precisar para as nossas equações diferenciais então a aba do SIMULINK também pode ser acionada digitando-se SIMULINK na janela de comandos então você clica ou então você escreve SIMULINK estando-se nesta aba nesse browser o próximo passo é desenvolver um modelo de simulação na solução do problema ou exercício em questão para tanto clica-se em File depois em New e em Model e aparece a aba de edição tal como mostrada na próxima figura aí está a aba de edição do SIMULINK essa aba ainda não tem nome tem uma série a primeira linha tem File Edit View Display uma série de comandos tem essa janela do Model Browser onde você armazena os arquivos com os modelos e nesse campo à direita nessa janela à direita é um ambiente onde você desenvolve o teu modelo de simulação de uma forma diagramática como nós vamos ver daqui a pouco então eu posso salvar essa aba com o nome de um arquivo SIMULINK após o desenvolvimento do modelo em questão agora vamos desenvolver o primeiro modelo para o nosso primeiro exercício feito anteriormente relativo ao modelo dinâmico de mercado quando a gente viu aquela oferta e demanda com uma hipótese de Higgs para construir um modelo dinâmico de mercado então naquele caso no exemplo específico o exemplo visto naquela vídeo aula anterior os parâmetros eram definidos com parâmetros definidos chegamos à equação diferencial dp dt é igual a 1,5 menos 1,5 vezes p essa era a equação diferencial que saía do exercício dados os parâmetros os valores dos parâmetros a trajetória da solução do problema pode ser qualquer uma das representadas no gráfico 2 que nós vimos numa videoaula anterior que podia convergir por cima por baixo ou podia vir pela horizontal a convergência podia se dar desde o início se a condição inicial já fosse o equilíbrio estacionário agora nós vamos obter essas trajetórias por meio do SIMULINK para tanto vamos aprender a usar os blocos ou caixinhas e construir um diagrama que reflete o problema em questão na figura 7 vemos várias caixinhas na pasta library as caixinhas ou blocos são agrupados por tipo a próxima figura a figura 9 vai mostrar os tipos mais utilizados que aparece no comando commonly used blocks aí veremos comandos para operações matemáticas atributos de sinal tipos de fontes e outros comandos cada qual com um conjunto de caixinhas associado então aqui está então no SIMULINK library browser eu abri os common use blocks aí aparece ali um para constante um para um delay outro para a modificação que é o gain uma série de caixinhas e aí vocês vão aprendendo com o tempo a usar cada uma dessas caixinhas para fazer diversos tipos de aplicações de programas bom no caso do nosso exemplo com o exemplo do mercado com dinâmica temos uma derivada na equação diferencial em questão começamos importando para a janela de edição a caixinha integrator a gente usa a caixinha integrator para gerar derivada tem uma caixinha de derivada também mas não é muito recomendável em geral para gerar derivada se usa a caixinha integrator cada caixinha tem portas de entrada e portas de saída a princípio uma porta de entrada uma de saída mas você pode definir mais portas no caso do integrator o padrão default dele tem como porta de entrada a derivada da função e como porta de saída como saída a própria função então ele pega a derivada e devolve a função na saída por isso que chama integrator como se fizesse uma integração então ele pega a primitiva veja que ele não ele não solta a derivada ele solta a primitiva por isso que aparece o integrator então como saída aparece a própria função y retorna a primitiva da derivada como faz as integrais daí o nome integrator o nosso problema vamos botar a equação dinâmica desse problema que é dp dt então a gente precisa fazer com que a entrada corresponda ao segundo membro da equação diferencial porque tem que entrar a derivada então tem que entrar exatamente o segundo membro então a gente precisa de o que está no segundo membro uma constante que é um e-mail que deve ser depois adicionada a um outro termo que é o termo menos um e-mail vezes p adicionado ou subtraída quando se adiciona a um termo negativo é a mesma coisa que subtraído então se adiciona a outro termo que é o menos um e-mail vezes p então a gente precisa de uma constante como é que gera a constante é o bloco constant o outro termo simplesmente a gente faz um multiplicador ok a gente pega a saída do multiplicador porque a saída do multiplicador tem p é o p se a entrada é dp dt a saída é o p mas a gente precisa multiplicar o p por menos um e-mail que aparece ali no último termo então a gente para multiplicar o p pelo fator menos um e-mail a gente usa o bloco multiplicativo que é chamado bloco gain o bloco gain permite multiplicar a variável de entrada por um certo fator então a gente tem que prender o gain na saída do integrator e colocar como parâmetro do gain esse menos um e-mail então temos que especificar os parâmetros das caixinhas da caixinha constant e gain então você clica no bloco ou caixinha constant e aparece um menu interativo e aí você preenche com o campo apropriado do valor da constante que é um e-mail veja a próxima figura então na hora que você clica na caixinha do constant você vai tentar inserir um e-mail porque a constante está aí que aparece a constante que se soma que aparece no termo independente é um e-mail então você tem que colocar um e-mail quando você clica no bloco constant aparece ali na aba main você põe o valor da constante sempre usando o ponto na casa decimal então 1.5 e aí você dá ok você está introduzindo a constante na caixinha nesse ponto da videoaula eu vou indicar o exercício do xiang o exercício da página 471 do box 15.4 o exercício 1a ok vamos lá então agora eu preciso na caixinha ou no bloco do gain introduzir o fator multiplicativo menos 1.5 então para inserir esse fator no bloco do gain eu clico na caixinha gain que é essa caixinha em forma triangular e aí no gain eu coloco menos 1.5 aí no sample type você deixa menos 1 mesmo do jeito que está deixa tudo de força só que no gain você coloca menos 1.5 dá ok então você introduziu os valores nessas duas caixinhas precisamos ainda somar os dois termos que aparecem no segundo membro da equação então a constante ela se soma com esse termo que é o menos 1.5 vezes t para fazer essa soma eu preciso acrescentar um outro bloco que é um bloco de soma junto aos blocos constant e gain eu preciso conectar esses dois blocos ao bloco som 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 que é o bloco de adição que é essa caixinha circular então os quatro blocos importados na janela de adição eles ficam assim conforme a próxima figura então ali vocês estão tem a figura aparece ali a janela de adição e aí vocês podem ver facilmente o bloco integrator aí eu puxei você clica na saída e aí você facilmente com o mouse cria a seta eu puxei no bloco gain que vai multiplicar por menos 1.5 aqui tem a constante 1.5 e depois tem que somar esses dois caras e depois jogar na entrada do bloco integrator os valores são registrados com ponto decimal 1.5 e não 1.5 vamos agora interligar os blocos e aí o Simulink permite fazer isso facilmente só conduzindo o cursor nas entradas e saídas dos blocos na próxima figura vai aparecer a entrada na caixa integrator com a soma dos dois termos no segundo membro que é exatamente a derivada então eu ligo a saída do bloco de soma a entrada do bloco integrator com os correspondentes valores informados que aparecem no desenho das caixinhas em questão então vocês estão vendo aí o integrator a saída o gain que multiplica aqui a constante aqui a soma da constante com 1.5 vezes p depois eu ponho isso para entrar no integrator o propósito é obter um gráfico nós vamos usar o Simulink para os gráficos que a solução a gente já tem a gente sabe como faz a solução algébrica dessas equações a gente usa o Simulink mais para obter gráfico para análise gráfica o gráfico a gente já tinha feito na parte teórica então qual é o gráfico associado a equação diferencial dp dt é um e-mail menos um e-mail vsp para visualizar facilmente o gráfico eu vou adicionar uma nova caixinha chamada caixinha scope que aparece na próxima figura aqui tá então nós vamos lá no Simulink library browser e escolhe vocês lembram lá embaixo essa caixinha que tem um retângulo e um retângulo dentro de um retângulo parece uma televisão zinha o scope você seleciona o scope aqui está o scope seleciona veja e aí tenta inserir o scope em algum ponto do diagrama em que aparece a variável p ela está na saída do bloco integrator então é nesse ponto do fluxo que a gente deve inserir o bloco scope para a gente ter o gráfico de p se você inserir o scope na entrada você vai ter o gráfico de dp dt que pode ser interessante é o gráfico da derivada mas a gente quer o gráfico de p que nós vimos teoricamente então na figura 15 aparece o diagrama completo com o bloco scope vocês estão vendo o scope inserido e o scope está na saída do integrator porque eu quero analisar o comportamento da trajetória de p se eu colocasse na entrada seria a trajetória da derivada de p agora ordenamos que o programa resolva a equação dp dp é igual a 1,5 menos 1,5p que é a solução já conhecida do modelo de mercado com com uma trajetória dinâmica então nós vamos clicar no chamado botão run que é um botão de player que aparece na linha de ícones de comando acima da janela de edição então clica no botão run que tem aquele sinalzinho de player aquele triângulozinho o programa matlab emite um sinal sonoro de que a solução foi obtida não informamos onde a solução estará armazenada o programa não vai apresentar a solução explícita na forma de uma equação de p que a gente obteve escrevendo o programa na janela de comando e escrevendo usando o dissolve isso a gente já conhece já sabe obter por outros meios nós queremos usar a ferramenta do simulink para trabalhar com gráfico o gráfico da trajetória temporal de p uma vez que foi rodado o programa em questão a gente clica no bloco scope e clicando no bloco scope aparece o gráfico a gente pode calibrar os parâmetros do editor de gráfico o access property para a gente obter um gráfico interessante a gente pode obter os limites dos eixos a gente pode mexer livremente na escala dos eixos para obter o gráfico mais interessante a gente define no caso a escala vertical entre menos 1 e 2 usando os parâmetros de edição do gráfico e chega nesse gráfico que aparece no próximo slide aqui está a trajetória de pt associada à equação diferencial dp dt igual a 1,5 menos 1,5 vezes p trabalhando com a condição inicial p0 igual a 0 então como ele parte de 0 o equilíbrio dele é um valor acima de 0 o equilíbrio intertemporal dele é diferente de 0 então a convergência ocorre por baixo do que ele parte de um valor inferior então a trajetória alcança o equilíbrio estacionário por baixo está certo? porque veja a condição inicial não foi informada então o sistema pega um default ou seja o valor automático quando não se informa não se informa nada é fazer p0 igual a 0 mas lembre que no exercício em questão o p0 igual a 2 então a gente deve informar o simulíque dessa condição então a gente clica no bloco integrator ali aparece a janela de parâmetros do integrator e ali você informa a condição inicial requerida aqui está o desenho então você clica no integrator aí tem o function blocks parameter integrator e ali aparece ali na linha initial condition aí você coloca 2 que é o valor a condição inicial do próprio problema tá certo? então vai roda novamente o mesmo modelo agora com a condição inicial informada então você clica novamente no botão run bom aí após o sinal do MATLAB que rodou o novo modelo você clica no bloco ou o modelo com o novo parâmetro clica no bloco scope aí aparece a curva que representa o gráfico da solução teoricamente já conhecida a gente sabe que a trajetória do gráfico trajetória da função e de t que é a solução dessa equação diferencial que a gente não conhece a gente conhece teoricamente mas a gente não precisa obviamente informar a solução para o MATLAB porque o próprio MATLAB chega à solução e o simulink oferece o gráfico dessa solução a gente sabe da parte teórica que a solução é elevada menos 1,5 de t mais 1 então a gente sabe por exemplo para t igual a infinito o pt tende a 1 então o ponto de convergência é 1 como o Tefot informou um p0 igual a 0 então ele veio para o baixo como agora o p0 é 2 isso foi informado na caixa do integrito agora a convergência ocorrerá por cima vamos alterar aí a gente gera o gráfico vamos alterar as propriedades do gráfico fazendo o eixo vertical i de menos meio a 3 e aí a gente obtém o gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide então na análise teórica a gente obtém uma solução explícita para a trajetória de p então pt é igual a e elevada menos 1,5 de t mais 1 então o equilíbrio dinâmico p barra ocorre em p barra igual a 1 então a trajetória de p por onde ele converge depende do valor inicial p0 na simulação que nós já vimos no gráfico já gerado em que p0 é igual a 0 como p0 é menor que p barra o termo p0 menos 1 é negativo e a convergência ocorre por baixo conforme a figura 16 já vista no caso em que p0 é igual a 2 que é a condição inicial do problema informada então o termo p0 menos 1 é positivo e a convergência a p0 ocorre por cima como ilustrado na figura 18 do próximo slide agora sim com a convergência ocorrendo por cima então informando desenvolvendo esse modelo em simulink com essa condição inicial salvo eu posso salvar todo esse diagrama todo esse modelo no arquivo ex1 sim então sim é de simulink é apenas minimônico para poder saber que se trata de um arquivo simulink aí você salva esse arquivo depois você pode rodar novamente esse diagrama simplesmente chamando esse arquivo não é ele não é ele ele não é